Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar para vocês, já vim atender pedidos realmente há muito tempo, logo lá no começo do canal, não tão no começo, mas lá no começo do canal, algumas pessoas pediram para mostrar todos os perfumes que eu tenho em amostrinha, em miniatura ou em dequentes. Então gente, eu juntei alguns aqui que eu tenho, alguns não deu para colocar tudo de uma vez só e vou mostrar para vocês, mas é muita coisa. Então vamos lá gente, vamos ver o que acontece aqui, tem bastante. Vamos se inscrevendo no canal gente, vai se inscreve no canal, dê o like, clica no sininho e compartilha. Vá que alguém queira ver algum desses perfumes aqui, quer que eu faça alguma comparação. Gente, tem coisa aí que eu não lembrava que eu tinha mais, foi muito bom ter mexido, foi muito bom. Então deixa eu mostrar. Coisas aqui que eu ganhei em compras, né, quando se vinha bastante amostrinhas e outras que foi presente de inscrito, gente. Ai não é maravilhoso, vocês são demais, olha. Então tá aqui, vou começar, vamos começar com este aqui. Eu não sei exatamente qual a empresa eu ganhei. Eu separo tudo assim, gente, em sacolinhas, assim, saquinhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho esses que eu não sei o nome, tenho aqui esses aqui, por exemplo, de perfumes importados, tenho aqui, sabe, da linha Kayak, da linha Una, eu fui colocando assim por subgrupos. Esse aqui não veio o nome da empresa, é uma empresa de contratipos, acredito eu. E tá aqui, olha, eu coloquei, tem Lavi, Hypnose, Pink, aqui tá escrito inspirado em Pink Sugar e aqui Cupcake. Então eu não sei se esses que estão escritos só Lavi, Hypnose e Cupcake são originais e apenas esse é inspirado, tá vendo? Ou se todos são inspirados, porque não tem nome de empresa nada, por isso que eu falo. Então pode ser que sejam originais, tá? Aqui, como agora eu tenho alguma coisa de Hypnose aí, né, dá pra poder fazer um comparativo se for original. Então eu vou ver agora, olha só que bom que foi mexer, né? E quando chegou eu mexi, eu olhei, mas depois fica lá, gente, a gente esquece. Bom, vamos pra outra. Tenho aqui, ai, dentro da caixinha. Ah, então, eu tenho aqui essa daqui, olha, que é do Essencial, é da linha Essencial, tanto feminino quanto masculino. Então aqui, olha só, gente, eu nem me lembrava que eu tinha o Essencial e o Essencial, nossa, olha aqui quanta coisa, ó. Dentro do, do, daquela embalagem deles, o Essencial mesmo, aí. E esse aqui, acredito que seja masculino, né? E esses outros são femininos. Ah, vamos ver aqui, gente. Paição, paaição, olha o baril do plastiquinho, como se estivesse chegando agora. Esse aqui é o Essencial Exclusivo. Aqui, ó, Essencial Exclusivo. Esse aqui, Essencial Supreme, gente. E eu falando que eu não conheço, não tenho nada da linha Essencial. Olha, esse é o Supreme. Vou descobrir muita coisa junto com vocês. Ai, que legal. e esse aqui, Essencial, Essencial. Esse eu tenho. Ah lá, Essencial, Essencial mesmo. E esse aqui, né, que é o, acredito que eu seja o masculino. Aqui. Ah, muita. Já tem coisas aqui pra falar e eu não sabia, quer dizer, sabia, mas não lembrava, né? Muita coisa. Gente, que gostoso vai ser mostrado pra vocês, que eu vou estar mostrando pra mim também. Bom, outros aqui que eu tenho, ó, por exemplo, esse aqui é da Nuance. Nuance, agora Nuance Evo, né? Mas esse aqui que eu tenho, olha, esse daqui foi quando eu comprei o Honora e veio o, aquela provinha, eles mandavam uma gotinha do original pra gente fazer a, a comparação, né? Aqui, ó, do Aura. Eu nem tirei do saquinho ainda, gente. Olha só. Porque o que vinha, eu, eu, aí, eu dava pras pessoas quando eu tinha, né, eu comprovava e dava pras pessoas quando eu não usava. Ficou. Então tá aqui este. Esse aqui é do, ah, o comprovando o Scandal. Aqui, ó. Nossa, eles mandavam uma mingoerinha. Aqui, do Scandal. E esse aqui, nossa, tem mais, nossa, tem mais. Esse aqui é do 15, inspirado em La Vie, Belle, EDT. Ah, esse já tem até vídeo. Esse tem até vídeo, gente. La Vie, Belle, EDT. Esse tem vídeo aí no canal. Quem quiser dar uma olhadinha. Esse aqui é o 16, inspirado no Black XS de Paco Rabanne, ó. Tá vendo? Ó, o 16. Nossa, gente, parece que ele foi descontinuado, né? E esse aqui é o inspirado. Ah, esse eu fiz esses dias, no La Hermosa. Aí. La Hermosa, o La Panthère. Então esses, por enquanto, é o que eu tenho ainda de nuance. Agora vamos ver o que eu tenho aqui, gente. Tem um aqui que tá bem cheinho. Deixa eu pegar aqui. Ah, tem esse aqui primeiro, ó. Alguns importados. Tem mais, mas não tá aqui. Do Dior. Vocês lembram que esse daqui não combinou na minha pele? Que é o Dior Rose & Roses. Eu falei que eu ia deixar pra quando desse uma esfriadinha. Então, ele tá aqui aguardando, sim, porque eu vou dar chance na época certa. Porque eu acredito que ele seja um perfume muito bom. Não deu certo porque eu experimentei uma temperatura errada. Acredito que seja isso. Esse aqui. Ah, esse aqui é do Dolce & Gabbana The Only One Eau de Parfum. Ai, gente, esse é tão gostoso. Que perfumão. Só que ele é mais, assim, invernal também, viu? Por isso que tá bem cheio. Mais invernal, mais noturno. Esse é com borrifadorzinho. Muito bom, viu? Quando vem com borrifador assim, valoriz. Esse aqui. Ah, então. Esse aqui foi a Daisy Menina Arteira que me mandou. O da Gucci. O Gucci Guilty. Porque ela falou que na pele dela. Lembra, gente, que tinha cheiro de cachaça numa das Claudinhas? Que a gente riu bastante. Ela me mandou, ó. Então, será que ela tá querendo me embebedar? Vou fazer esse vídeo, gente. Vou fazer esse vídeo desse Gucci Guilty. Assim, do que vocês quiserem aqui, tá bom? Ah, e esse aqui, ó. O De Parfum. O Azaro. Azaro, né? Que fala, mas a gente combinou com o Azarro e não tem mais essa. Que é o Azarro Purela. Purele. Que é pra mulheres, né? O Azarro Purele. Nossa, esse aqui é um perfumão também, mas é mais noturno. Mais pra dias bem frescos, gente. Ele tem um amadeirado aqui mais presente, né? Eu tenho aqui um que eu já fiz. Já fiz. Esse já tem vídeo no canal, ó. Do Mystic Fairy da Nuance. Nuanceelo agora, né, ó. Tá vendo? Foi presente de inscrita. Aí. Vou deixar também pro inverno, porque é um perfume pra inverno. E eu já fiz também esse Mademoiselle da In The Box, ó. Acho que já fiz, gente. Olha aqui. Mademoiselle da In The Box. Tá vendo? Então, tem mais coisinhas aqui pra gente ver. Tem esse aqui que eu não testei ainda. Que é o Frangipane. Que deve ser o da Marrogane. Olha aqui. Nossa, gente. Frangipane da Marrogane. Nossa. Como ele lembra o Angel, né? Lembra bastante. Temos aqui agora o... Esse eu não experimentei ainda. É o 56 da Tipos. Ó. Tá escrito aqui. 56. Será que vocês vão conseguir ver? Aqui, ó. Tá vendo? 56 da Tipos. Não sei qual é. Vou experimentar se vocês quiserem. Tá bom? Tenho aqui agora... Ah, tá. Do... Ilia. Ilia, ó. Tenho dois aqui no saquinho. É o Ilia Secreto. Ilia Secreto. É esse o nome, gente? Ilia Secreto. Aqui. Vou por aqui. Eu acho que dá fácil pra ver, né? E esse daqui é o Ilia... Ilia mesmo. Olha lá. Ilia. Ah, esse Ilia eu tenho. Eu tenho o frasco dele. Se for o tradicional, eu tenho. Esse secreto que eu não tenho, gente. E as pessoas falavam tanto. Eu falei, eu não conheço. Tá aqui, gente. Posso conhecer aí, ó. Tá vendo? Tá tudo aqui dentro. Ai, que bom. Estão separados no saquinho do Ilia. Tenho aqui um... Nesse número eu vou tirar. Que é o Biografia. Gente, vocês falam tanto do Biografia eu falando que eu não conheço? Biografia. Aí, feminino esse aqui, ó. Biografia. Já dá pra falar, tá vendo? Esse aqui, olha. Eu não sei quem é. É uma empresa de contratipo porque tá a foto aqui do... Do inspirador. Olha, esse daqui do Black Opium de Yves Saint Laurent. Tem a foto. Esse aqui não sei do que é, ó. Não tá escrito nada. Nada não tem... Isso aqui eu vou ter que descobrir. Vou ter que desvendar. Não sei do que é. E esse aqui é do... Inspirado no Dolce & Gabbana. Aquele clássico vermelho. Que muita gente tem saudade, ó. Tá vendo? Então, eu não sei de qual empresa que é. Tá? Não veio o nome. Então, tá aqui. Não sei se é bom, se não é. Tá tudo aqui. Eu sei que quando eu tirei e dei umas primeiras borrifadas, senti que me lembrou bastante. Ah, vamos ver. Ah, então esse aqui, gente, é da Primacial. Vixe, antigos, hein? Já tem, acho que, vídeo dele no canal. Esse é o F421. Não sei qual é. Se eu já fiz ou se eu não fiz. Porque não tem nome aqui. Geralmente, quando eu faço, eu já ponho o nome. F421. Foi quando eu comprei e veio. Esse aqui também, quando eu comprei e veio. É o F372. Aí, esse já tem vídeo no canal, viu? F372. E esse aqui é o M265. Gente, de qual será, hein? M265. Também foi tudo por compra. Porque eu comprava muito Primacial, né? E sempre vinha amostinho. Eles mandam mesmo. Ah, outro que tem aqui. O que será que é esse, gente? Tem quatro igual aqui. Deixa eu ver. Ah, é o Florata Fleur Supreme. Comprei coisas na Boticário. Vocês lembram que eu fiz a... Não tinha nota. Não tinha nada. Foi pré-lançamento. Eu fiz a resenha dele, né? Eu destrinchei esse flaconetezinho. E agora, numa outra compra que eu fiz, eles mandaram tudo. Agora já não é mais novidade. Eles mandaram quatro. Tá vendo? Quatro Florata Fleur Supreme. Então, dá pra gente usar agora em épocas mais... Não tão quentes. Tenho aqui esse sacrato. Que eu não sei qual é. Que é o 53. Aí. 53. Tenho este Malbec que tá solto. Não sei porquê. Ah, é o Malbec Flame. Que o marido ia experimentar. Deixei solto pra ele. Ele não pegou. Malbec Flame. Alguém quer que fala dele? Pra dar de presente aí? Ou pra se usar mesmo? Tá aqui. Tem aqui, gente, mais contratipos. Esse aqui, ó. É da Perfumer's. É o de seis da João Malone. Ah, dá pra fazer. Dá pra falar porque eu conheço. Ah, esse dá pra falar. Esse aqui é o Blooming Buquê também. Tudo isso aqui que eu vou mostrar agora é Perfumer's, tá? Blooming Buquê. Aí. Este aqui foi tudo ganhado, gente. Do CK One. Ah, olha lá. CK One. Calvin Klein é One. O Dahlia de Givenchy. Olha, eu tenho dois Dahlia. Se for inspirado em algum dos dois, dá pra fazer comparativo. Vai, que bom. E esse aqui é o... Cristina Aguilera. Aí. Cristina Aguilera. Opa, deixa eu pôr aqui. Cristina Aguilera. Olha lá. Nossa, gente. Legal. Eu não lembro de nenhum da Cristina Aguilera. Eu acho que eu nunca tive. Ah, que interessante. Muito bom. Tenho aqui também... Alguns eu já usei. Esses Natura Todo Dia. Tem vários aqui. Alguns eu já usei. Esses aqui eu não esqueci que tem, não. Eu já usei vários. Toda noite eu tenho usado. Esse daqui, ó. Tenho usado vários, gente. Vários. Gosto bastante dessa linha, viu? É uma linha que deixa a gente cheirosa. E eu gosto que hidrata a pele, assim. Viu? Deixa a gente... Pelo menos a gente sente que a pele tá mais hidratada, mais lisinha, né? Eu gosto. Tem este aqui. Nossa, esse tem bastante... Não, não é porque tem bastante. Peguei dois saquinhos juntos. Esse aqui... Nossa, qual que é esse? Esse aqui é o Luna Intenso. Olha, eu falando que não conheço e tá aqui, ó. Luna Intenso. Esse aqui é o Luna Ruby. Gente, agora eu tenho o Luna Ruby e tenho esse pequenininho. Ai, que delícia! Nossa, o Luna Ruby é um dos amores, né, gente? E esse aqui é o Luna Fascinante, que eu também não conheço e vou conhecer, gente! Ai, que legal! Eu não lembrava que eu tinha. Ai, como foi bom mexer, né? Ai, como foi bom! E tem mais aqui, gente. É linha Ecos. Vamos ver qual que tem aqui da linha Ecos. Flores flutuantes. Vocês vivem falando, porque eu sempre mostro o meu Ecos Flor do Luar, que é um dos perfumes da vida. E depois vocês falam, conheço flores flutuantes. Tá aqui, gente, vai dar pra conhecer! E esse daqui é o Ecos Alma. Ah, gente! Ecos Alma. Esse daqui eu já experimentei. Ih, que perfume é esse? Ai, que aí, né? Ai, que pena que não dá pra vocês pegarem e a gente fazer uma roda aqui, sabe? Cada uma passando um pouquinho. Ai, que delícia que ia ser! Eu adoraria! Tem esse aqui, não vai cair, não. Vem pra cá. É o Glamour Diva. Glamour Diva. Gente, eu experimentei. Tinha uma primeira impressão, assim. Eu gostei, viu? Glamour Diva de Boticário. Ah, vocês acreditam, né? Tá dando pra ver. Tem esse aqui, que é o... Kayak, gente. Esse aqui é um Kayak... Será que é um Kayak diferente? Porque tem uns flunkers, né? Kayak feminino. Tá escrito, Kayak feminino, ó. Kayak. Não me lembro mais do cheiro do Kayak. Vai ser bom pra eu me lembrar, hein? Vou colocar aqui. Tem o este aqui, que é o... Mal, Mal, o Black Femme já falei. Deixa eu até guardar aqui, que ele tá sendo muito aparecido hoje. Tem esse aqui. Ah, tá. Esse aqui eu não falei ainda. Esse aqui é da linha Una, gente. E eu não conhecia. Falando que não tenho, que não conheço. Esse daqui, o Una Blush. Ai. Que todo mundo diz que é perfumão. E eu não conheço. Tá aqui pra eu conhecer. Tava aí guardado. E esse aqui é o Una Una. Una Una. Aí. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo, gente? Quanta coisa pra eu conhecer aí guardadinha. Se eu não mexo pra atender pedido, ia continuar guardado. Porque eu tô com tanto perfume pra mostrar. Ia ficar aí guardado. E tem mais... Ah, então. Tem esses aqui da Thier. Tem o Delicata. Tem o... Lanui Tresor. Olha lá. Da Lancome. Lanui Tresor. Lancome. Esses são os contratipos. Esse aqui é do Black Orcad. Olha, gente. Black Orcad. Eu vi aquele dia. Fiquei bem, bem interessada. Mas depois chegou tanta coisa que eu deixei. Tinha até esquecido. Esse aqui é o meu Banana Flambada. Maravilhoso. E todo mundo... Já tem até vídeo no canal. Não vou abrir se não vou querer passar. Eu já tô testando o próximo do vídeo. Vou falar isso. Vou tá com essa mesma roupa. Que acabando esse vídeo, já vou fazer o outro, tá? Este aqui, inspirado no Love Chloé. Também da Thier. Aí. E... Nossa, gente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Que eu não mostrei. Eu sei que tem mais coisas. Mas se eu colocar tudo, vai ficar um vídeo enorme só de amostrinha. Mas eu queria assim... Sabe quando a gente tá sentada e começa a compartilhar, brincar, sabe? Mostrar o que tem, a cada uma traz o seu, assim... Ai, que delícia, gente. Queria fazer isso. Dá uma vontade de conhecer vocês e a gente fazer só as trocas. Por enquanto vai ter que ser só assim. Espero que vocês tenham gostado, gente. Isso foi uma parte das minhas amostrinhas. Mais adiante eu mostro outras pra vocês, tá bom? Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. E o nosso de cada dia. E o nosso de cada dia.